Agora vamos falar da pauta do Supremo Tribunal Federal para a próxima semana. Karina Zucoloto, o plenário, tem uma sessão extraordinária na quarta-feira e com assuntos importantes. A semana promete. Promete, Guilherme. Na quarta-feira pela manhã, às 9 horas, já existe uma pauta dirigida para julgamentos que devem ser realizados na quarta de manhã, quarta à tarde e na quinta-feira à tarde, como normalmente ocorrem as sessões plenárias. Mas quais são os processos que estão pautados para um possível julgamento na semana seguinte? Na quarta-feira pela manhã, é possível que seja retomado um julgamento com o voto vista do ministro Dias Toffoli sobre a lei que acabou implementando o marco regulatório da TV por assinatura no Brasil. São quatro ações diretas de inconstitucionalidade, todas elas da relatoria do ministro Luiz Fux, vários dispositivos em que se argumentam que seriam inconstitucionais, mas cujo julgamento já foi iniciado. E para o ministro Luiz Fux e outros três ministros que já votaram, Teori Zavascki, Rosa Weber e Luiz Roberto Barroso, apenas um artigo da lei questionada merece ser declarado inconstitucional por violação do princípio da isonomia. Isso porque, ao argumento que foi trazido durante o julgamento, que foi iniciado em junho de 2015, haveria uma reserva, o dispositivo, o artigo 25 da lei, criaria uma reserva de mercado para agências de publicidade brasileira na oferta de propaganda comercial nessa TV por assinatura. Então, isso haveria uma discriminação injustificada, violando, portanto, o princípio da isonomia, quando comparado com agências contratadas no exterior para veiculação de publicidades na TV a cabo, com destinatário a público brasileiro. Sobre esse tema, em 2013 foi realizada uma audiência pública pelo ministro Luiz Fux. O ministro Edson Fachin já proferiu seu voto também, mas no sentido divergente, entendendo que não há qualquer inconstitucionalidade na lei, mas, como eu disse, o julgamento deve ser retomado com o voto vista do ministro Dias Toffoli. Só para lembrar, são necessários seis votos para a declaração de inconstitucionalidade de quaisquer dos dispositivos que estão sendo alegados como violadores da Constituição. Então, esse é um tema que pode ser julgado na quarta-feira pela manhã. Na quarta-tarde, um único tema também domina a pauta de julgamentos. E é sobre o novo Código Florestal, uma legislação que vem sendo questionada também e que o julgamento já iniciou no sentido do ministro Luiz Fux fazer o relatório, já foram ouvidas as sustentações orais sobre o tema, mas o voto do ministro relator ainda não foi proferido. Essa é uma pauta, então, que pode ser julgada na quarta-feira à tarde. E outros três grandes temas que já vinham em sessões anteriores podem ser retomados na quinta-feira também. O uso de aditivos de aroma e sabor em cigarros, a redução de áreas de parques nacionais, que é tema de uma ação direta de inconstitucionalidade, e demarcação de terras de comunidades dos quilombos, são três temas da pauta de quinta-feira. Carina Zucotto. Obrigado, boa tarde. Eu que agradeço, Guilherme. Obrigado.